Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje, como eu também já tinha prometido para vocês, eu vou ensinar como fazer as nossas amadas calopsitas comerem frutas, verduras, legumes. Você do outro lado provavelmente tem uma calopsita que não é chegada em comer comida saudável. Ela provavelmente só quer comer semente. E nós sabemos que semente não é ração. Semente não é a alimentação exclusiva de uma calopsita. Uma calopsita não pode se alimentar só de semente, por melhor que seja a marca que você use. Você pode usar a linha top de semente. Mas você não, se sua calopsita só está comendo semente, ela está carente de muitas nutrientes, de muitas vitaminas. E como a gente consegue essas vitaminas? Através de frutas, legumes, verduras. Tem pessoas que já preferem usar a medicação. Eu não uso nas minhas aves. Minhas aves não usam nenhum tipo de medicação, nenhum suplemento vitamínico. Não usam. Porque eles têm veterinário. E o veterinário deles, de exótico, falou que um pássaro bem alimentado, um pássaro que come frutas, verduras, legumes, ração estrusada e semente de qualidade, esse pássaro não precisa de complemento alimentar. Não fui eu que disse, foi o veterinário dos meus bebês e eu acredito nele porque ele é um veterinário antigo e trabalha com aves há mais de 20 anos. Então, quer dizer, é um veterinário experiente. Ele falou que um animal, qualquer animal, quando ele é muito bem alimentado, bem suprido das suas necessidades vitaminas, ele não precisa de complemento. Então, bora lá que eu vou te ensinar como fazer. Eu fazia errado. Eu pegava um pedação inteiro e colocava dentro da gaiola. O que que acontecia? Eles ficavam apavorados. Qualquer coisa que eu colocasse. Poderia colocar esló, poderia colocar couve. Qualquer coisa que eu colocasse, eu não tinha aquele trabalho de picar, de deixar aquilo tudo bonitinho. Não. Eu achava, porque eu também não sabia. Eu achava que era pra pegar uma folha de couve, lavar, higienizar e colocá-la dentro. Eles nem chegavam perto. Eles ficavam apavorados vendo aquela folha lá. O que que você tem que fazer? Primeiramente, tudo que você for oferecer pra sua calopsita, você tem que higienizar. Primeiro passo. Não pode pegá-la do supermercado, do sacolão e colocar dentro da gaiola da sua ave. Não. Higienizou, secou. Feito isso, você vai picar. Se for couve, se for as verduras, você vai picar bem picadinho, bem picadinho mesmo. E colocar num pote e colocar lá pra elas. Não precisa colocar uma quantidade absurda. Coloca uma quantidade que você vai ver que elas vão comer, sem elas ficarem comendo. A mesma coisa. O giló. Você parte um giló em quatro. Pega um giló bem lavadinho, parte ele em quatro. Tudo que você for oferecer pra sua ave, você tem que ter o trabalho, sim. Mas é um trabalho do bem, um trabalho gostoso. Trabalho que você tá fazendo pros seus filhos. Você tem que picar, de lavar, de higienizar. Vai oferecendo. Talvez no primeiro dia, no segundo, no terceiro, décimo dia, ele ainda não vai aceitar. Ele ainda vai ficar com medo, receoso. Porque calopsitas são medrosas mesmo. Nós sabemos disso. São medrosas por natureza. Mas a gente não pode desistir. Porque se você desistir, o suave nunca vai comer mesmo o que você quer que ela coma. Nunca. Então você tem que insistir. Hoje você oferece uma verdura. Amanhã você oferece um legume. Depois de amanhã você oferece uma fruta. E vai fazendo isso. Você também pode oferecer arroz integral. 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 Sem sal. Sem óleo. Sem tempero nenhum. Você pode fazer assim um arrozinho integral com ovo cozido. Muito cozido também, gente. As pessoas acham que 10 minutinhos. Não, 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 não. Aqui em casa são 30 minutos cozidos. O ovo cozinhando. 30 minutos. Depois com o ovo esfriar, você coloca naquele arrozinho cozido com brócolis. Gente, olha que banquete. Você acha que elas vão resistir? Fala sério. Elas são medrosas, mas elas também são curiosas. Então faz um banquete para suas calopsitas que elas merecem. Arroz integral. Arroz integral, brócolis e ovo cozido. Gente, elas vão lamber os biquinhos. Vão lamber com certeza. Outra coisa também. As verduras, eles amam. E os aqui, nossa, eles amam. A principal, que eles mais amam de todas, é a couve. Então oferece couve. É, meu amor. Ele está falando aqui. Ele está... Vai lá, gente. Aparece lá. As pessoas querem ver você. Você só está falando aí. Não aparece? Vai lá. Vai lá, que ele está brincando aqui. Isso, olha lá. Apareceu. Vai lá. Aparece um pouquinho ali, tchan, tchan. O santo é aqui, o santo. Então, verduras, legumes, frutas, tudo. Outra coisa. Existem frutas que você não pode dar o caroço, tá bom? Tipo assim, maçã. Você pode oferecer a maçã, mas o caroço da maçã, nem um sonho você pode oferecer. Existem listas aí na internet, se você tem dúvidas, que são muitas coisas que pode dar e muitas coisas que não pode dar. Existem listas na internet, que você encontra com maior facilidade, mostrando todos os alimentos que as calopicitas podem comer e o que elas não podem comer. E também ensina se pode ser cru ou cozido. Então, vale a pena você conferir, muito fácil de achar. Então, segue essas dicas que eu dei de como fazer picadinho, aquele carinho todo. E oferecendo todo dia sem desistir, por mais que elas tenham medo no começo, mas depois elas vão aceitar. Mas vê também essas listas aí, pra você saber, porque é muita coisa. É muita coisa realmente que pode ser oferecida, mas também é muita coisa que não pode. Então, pra gente fazer correto, vamos se basear pela lista, que já vai dar tudo certo. Essa calopicitas vai ficar linda, maravilhosa, saudável, vitaminada. Gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Se você é do outro lado e ainda não é inscrito no canal, olha, gente, se inscreve aqui, dá joinha aqui, compartilha com seus amigos nas redes sociais. E se você é do outro lado e quer conversar comigo sobre esse vídeo, tirar dúvidas, também quer fazer sugestões pra novos vídeos, eu aceito com todo carinho. Vou deixar aqui embaixo, lá embaixo, nas descrições do vídeo, os links do meu Twitter, do meu blog e do meu grupo sobre animais no Facebook. Você escolhe por onde você quer falar comigo, deixa o seu recadinho lá, que eu vou te responder com todo carinho e respeito que você merece. Beijo, fiquem todos com o Senhor Jesus, volte sempre e até os próximos vídeos meus, do meu, do Sam e do Sam. Beijo! Tchau, tchau!